É grande a saudade que estou padecendo longe do meu bem Quando ela me liga diz que está sentindo saudades também Na vejo, na foto, mas sei que é simbato devido à distância Por telefonema eu escuto a voz, não sinto a fragrância E nem toco a mão na pele macia que seu rosto tem Quando estamos juntos a nossa palestra parece um programa Cada vez que a beijo escuto ela ao vivo dizer que me ama No céu estrelado a lua é quem filma nosso amor sem fim Seu cabelo longo tremula das pontas por cima de mim Pare sempre a brisa no pelo das folhas da ponta da mão Nossas vidas são compostas de paz, amor e carinho Por mim ela chora e eu sofro, por ela é quando estou sozinho Além do amor que temos, nós somos dois apaixonados E somos felizes por nossos desejos serem saciados Que somos ovelhas humildes e andam no mesmo caminho As aves nas árvores compondo e cantando um coral de saudade Nuvens estendidas como cobertores na imensidade As águas que caem fluem para os rios descem para o mar Brisa passageira tremulando as pétalas de flor do pomar Não tem a ternura do carinho íntimo da nossa amizade Não tem a ternura do carinho íntimo da nossa amizade